Música Oi pessoal, hoje eu estou aqui para gravar para vocês um vídeo de algumas coisinhas que eu comprei, quer dizer, que eu ganhei hoje Então vamos lá A primeira é essa luminária que vocês colocaram aqui em uma tomada E ela acende, ó, só ligado os dedos aqui para a cor da água Se eu fizer aqui para baixo, é muito legal Aí eu fico ligadinho, é uma luminária, tem a parte amarela, rosa e peixe Aqui tem um rostinho kawaii, rostinho rosa e o fonte Vou mostrar mais uma vez só porque eu estou indo E aí eu vou mostrar para vocês, porque é muito fácil nisso Isso é fácil Eu só tiro esse negócio aqui, saindo do arco Aí você coloca aqui, gente, olha só o fio Aí liga aqui, ó, para baixo Aí você não vai acender agora, né? Porque você não vai colocar em uma tomada Porque você não vai acender agora Agora a próxima é... Essa borrachinha linda Tem três borrachinhas com o outro lápis O negócio é que vocês vão fazer um buraquinho aqui, ó É um buraquinho aqui, ó É um buraquinho lá Eu vou abrir aqui para vocês, espera aí Ai, que fofinho Goste de mim, Karen Não fica fofo Não fica fofo, gente Ai, muito lindo Gente, o outro ficou muito fofo Gente, eu acho muito fofo Espera aí, o intervalinho... Tem a corujinha com ela de baixo Olha, gente, tem um buraquinho aqui para colocar no lápis Gente, eu vou me colocar no lápis Eu não vou apagar, só vou colocar de jeito mesmo Aqui também tem esse borrachinha super fofo Com a mão, então, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão É, então, um koala, se você quiser, você pode sentir erros Todo mundo erra alguma vez, né? Rosa, tá toda rosinha Maravilhosa, maravilhosa Barriguinha rosa Barriguinha rosa Barriguinha rosa E a barriga também é sensata Barriguinha branca As patinhas aqui são foxas A orelha... O dentro da orelhinha também é roxa E a boca é roxa Os olhos aqui Gente, é a coisa mais fofa do mundo É isso, ó Gente, olha a coisa mais linda, gente Coinha fofa O próximo é esse aqui Que também se abre do mesmo jeito Que é o da luminária Vai ter um chave Os cantores de grudadinhos Olha, gente, eles foram todos os grudadinhos, né? Isso, né? Lápis de cor A marca é Léo e Léo Aqui vem junto, contém duas cores Aqui Não tóxico Ponta, mas resistente Lápis com formato redor E a última Essa é a minha sacerdinha O briga do bem Que é meu cachorrinho Que é meu cachorrinho Esse barulhinho, ela é toda maraninha com o azul verde E ela pica, ó Aqui tem escrito Pets Paradis Paradis Olha a parede de pet Brinquedos para cão Tá escrito aqui embaixo de tudo, gente Então pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado de um vídeo Das cobrinhas lindas E se você gostou Já vai deixar o seu like Se inscreve no canal E também Ache o meu sininho Para você saber de todos os vídeos que eu vou gravar Um beijo até o próximo vídeo Tchau